Eeeeeeeey Grimm, Drop is the love Ô mano, o Nicolás Walter tava zoando o olhinho viado, bem na hora que ele ia contar a piada vocês me botou aqui Vai começar a batalha papai E aí já, porque cara o curou papai? Caramba Oxi E aí Maek, você vai batalhar como o Tonhão ou como Maek Mel? Não, pera aí deixa eu chamar o Tonhão aqui Ô Tonhão! É o Tonhão! É o Tonhão! É o Tonhão! A gente também quer me botar à toa, velho É o Tonhão, e aí galera da live? E aí Jafari, você que é cara o curou rapai? Caralho, logo contra o Jafari, cara? Saiu o cara, velho Aí, fez com alguém comércio rapai Tonhão tá com o botão na mão, hein, velho Falei pra enfrentar o T-Rex, mano Fala aí Tonhão, como que tá a sua expectativa agora pra batalhar com o T-Rex? É o T-Rex que eu vou botar no laço Quem comentou, Jafari? Tonhão começa Fechou, velho Aí, rapaziadinha Segunda batalha da noite, certo? Tonhão, Basta Jafari Tonhão começa Essa geral no chat, naquela chuva de fogo encabulosa E vamos pra cima, é isso, velho Vamo que gosta Sou o Dalai, Didi DJ Yoss Ei, que eu vou rimar no fuma no T-Rex Eu vou colar o teu cu com o T-Rex Oh, passa fita, passa fita, crepe Ah, você não é o creeper do Minecraft Oh, vou ter aquele defeito Só duas, só duas, só duas Ei, 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 ei Vai perder porque veio o Jimballo Gritando o Aerosilver Pena que você caiu, foi do cavalo Aqui não vai ter D-Rex pra você Cê sabe que é diferente, então vou escurecer Você sabe que tem o Alva Flag Caio do cavalo, mas não do T-Rex Montando e cavalgando E viajando esse oceano Montando e cavalgando Essa é a desculpa porque seu flow tá travando Mas calma, mano, que eu vou zelar Pela sua imagem e não vou apelar Menor, não vai apelar Só que o Tonhão agora vai te ganhar Você sabe, você é um favor Você é o T-Rex e deu o dedo no seu rabo E você fez... Para que essas fitas Fala tanta merda que geral desacredita É foda, criança nunca aprende Ele fala essa merda, mas depois se arrepende Menor, você não tem alegria Que criança, sou o Tonhão 40 anos de putaria Ei, não estrago Eu bati a punheta vendo a Hebe Camargo Olha as ideias desse cara Pelo amor de Deus, com essas rimas você para Bateu punheta vendo a Hebe Coitadinho, mesmo assim morreu foi nela Nunca conseguiu serinho Foi, 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 foi ele E aí? Deu Tonhão né pô Tonhão velho 83% Tonhão velho Cê é louco Ô galera O Tonhão é o hype tá mano? Mas no panela não velho Panela não Porque o Tonhão foi fraco isso aí na minha opinião hein Tonhão Cara Jafari Os caras não gostam de você mesmo Vamos aí, vamos aí 1 a 0 Tonhão Jafari terminou Jafari começa Vai que vai Mãe, fecha a porta mãe Mãe, fecha a porta mãe Muta aí boy, bota aí, não esquece Aí, 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 aí Fica tranquilo na sua amiguinho Fica em paz que ela veio trazer seu lanchinho Eu pra batalha sempre tive pronto Já o Mike precisa liberar o Tonho pra ganhar 10 contos Que? Pra ganhar 10 contos, sabe? É o Tonhão, eu não me fiz a ponto Trouxe o lanchinho Mano, desencana O lanche de hoje te wreck a parmesiano Nada a ver, você não desenrola Se cê não rima, faz favor, então passa a bola Se bem que a bola você não passa, se acostuma Cê só paga de quem Pena que cê não fuma Assiste bom dia e companhia É você, mano, mas vai levar a favor Já vou ter efeito, a prova da vestida Falou de bola, me toca com uma bola de couro Boas ideias Cê sabe que cê para nisso aqui Porque não vai ter sua plateia Cê quer falar de bola na minha frente Não desenrola Por isso que no seu freestyle eu não sou crente Falou nada com nada Eu vou te matar minha filha Improvisada Ô, seu dedo de governo Olha essa índia Sua prima gemeno Mas seu freestyle não é belo Eu falo nada com nada Cê me deve, então passa no Cielo Seu burro Vai tomar é os murros Te dou um esporro tranquilo E olha só que eu nem murmuro Que Cielo no instrumental Cielo é César Que perto de você ele ganhou Ô, Mike, para de mutar o microfone Quer falar mesmo do nacional Toda vez nessas ideias As pessoas nunca vai ser racional Mano, só para botar na frente Que cê vai apanhar Só não ganhei Porque não foi questão de ganhar Você falou que a plateia não é racional Agora o Mike chega e desculaça Você é cobrado igual o espinade Racional, racionais Hoje já que café com bolacha Parou, parou, parou Ô, os caras estão me mutando, velho Falam para desmutar Bolacha é para o DJ Coisa que ele toca Já você é diferente Não rima, não canta Se é um boroca Eu não estou com boroca Eu te ganho agora fazendo o passinho dos malota Falou de bolacha, mana, que eu não contemplo Eu sou Deus, não sou Atenas Eu faço o tempo Fechou, 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 fechou Acho que deu B.O. com o Bob lá, velho Deu B.O. com o Bob lá, mas... Acabou as rimas Já tinha acabado Vocês fizeram sete rimas, velho Passou muito, velho Terceiro round na casa Poucas ideias Aí, Tonhão Tira o dedo do microfone, hein, parça Arruma esse microfone, doido Tá suave, mano Tá suave, velho Cedo round na casa Tonhão Começa Jafari responde Vamos pra cima, hein, mano Bora Eu quero ver Eu quero ver Ei, Tonhão Começa Eu vou improvisar É o Tonhão Invicto na BDA E sabe que eu vou te rimando agora nesse beat O Jafari vai me implorar um beat Ficou morto Isso é um fato É porque o ar que sai entre os dentes dá mau contato No seu microfone Para de ser clone E você não voa porque não é um drone Na moral, no desespero É que pra eu ter esse celular eu tive que roubar o Beto Carreiro Mas da próxima vez eu roubo um iPhone Enquanto você só passa bombe Cê quer ser pimentinha igual o Denis Fala do Beto Carreiro Peca no laço e no tênis Por isso que agora eu te alejo Cê pode ir pra que eu te quebro No meio, na cima eu te apedrejo Que Denis, mano, pimentinha na levada Só porque eu pego a sua prima apimentada, ha De uma novela mexicana Se pegar ela acha bacana Aí que você endóida Pegou foi meu primo Era o Pimenta Deu hemorroida, seu burro Agora cê tomar os burros, tranquilo Nessa daqui Cê sabe que eu não burro Era o Pimenta Esse é o seu hobby? O que botou a peruca no Bob? Esse que é o proceder Eu acho que ele vai botar a peruca em você Esse que é o fato e o massacre Ele botou a peruca e de você tirou o lacre Por isso que eu te chuto e você vai falar no Acre Que sua vinda é muito fraca Eu chamo ela de Araque Que lacre na improvisação? Cê parece o Guinho É a Gêmeas da Lacração É, MC Loma Só que você é só um MC que fica em coma Já você fica na minha sombra Eu sou MC Loma Você é MC Lombra Porque vivi de brisa E não arruma nada Te batam no cicatriz Até derrima na pancada Que que é isso, mano? Meu Deus do céu, mano. O Pimenta Barbershop, mano. É nóis, irmão. Eu aqui mó preparado pra falar merda. Os caras me botam contra o Jafar, velho. O Jafar, mano, ele rima sério. Tipo assim, ele consegue ser engraçado e serem ao mesmo tempo, tá ligado, mano? Não tem como, brother. É um nível elevado, velho. O bagulho foi trocação, tio. Ó lá, o Tonhão venceu aí 66%, certo, mano? O Tonhão, próxima fase. Menino Jafar e você é monstro, papai. Obrigado aí pela participação sinistra aí, guerreiro. Eu que agradeço, cachorro. Tudo nosso, tá ligado? É nóis, Jafinha. Vamos junto, cachorro. Sexta-feira é nóis, hein, Jafa. O Jafa vai cantar as mais mães, hein, papai. Vai pro cá, rapaziada. Dia 26, vai ter live, mano. Sexta-feira, Jafari, Mikezinho, Alva, Jai Alu, que tá chegando da Bahia aí. Quinta-feira ele tá em São Paulo. Trevis Scott, Cláudia Leite. Vai ter participação do Xamã, família. Sexta-feira tem Xamãzinho também aqui com a gente, cantando as braba. Participação especial do Xamã, brother. Cê é louco. Ivete Sangalo e Mise Bill. Tá, porra. Imagina, velho, o feat da Ivete. Tá, porra. Mandando um trap. Um trap com axé. Um axé trap. Axé trap, velho. Ia ficar louco. E aí, grise. Drop me some love. Tchau, tchau.